Foram 20 dias de uma cobertura intensa, desmentindo fake news, arriscando nossas vidas para levar informação de qualidade para os nossos telespectadores. E agora nós estamos aqui na Delegacia Regional de Águas Lindas de Goiás aguardando o delegado que vai chegar daqui a pouco. E aí a gente está naquela expectativa, se a Ellen, a viúva do Lázaro, vai depor hoje ou se vai ser amanhã. Agora há pouco saiu daqui a ex-mulher do Lázaro, a gente mostrou aí a entrevista dela. Ela que, segundo os vizinhos, os moradores da região e até mesmo os policiais que estavam ali na região do Itamaracá fazendo a segurança, o Lázaro foi visto lá esse final de semana, desde sábado à noite até ontem, por volta de meia-noite, 11 horas, meia-noite e hoje também pela manhã, onde teve todo esse desfecho. Oloares, há expectativa aqui na região, o pessoal chega aqui na delegacia para parabenizar, para agradecer, porque, como eu disse, não é pela morte, mas sim pela nova chance de viver. As pessoas agora fazem planos, né? A gente não pode esquecer que nós estamos na terceira onda aí da Covid-19, mas o pessoal, oloares, neste momento, todo mundo feliz, porque está tendo uma nova oportunidade. Todo mundo achou, né, que o pessoal da fazenda, que ele iria chegar, iria matar as pessoas, mas as pessoas se sentem vivas e felizes, porque escaparam da mão do Lázaro. E aqui na delegacia, neste momento, oloares, está bem tranquilo, os policiais comemoraram bastante mais cedo, agora eles foram para o almoço, todo mundo, assim, satisfeito e realizado, por quê? Porque eles trabalharam muito, foram 20 dias, muitos estão fora de casa, há semanas, muita gente não vê a esposa, não vê os filhos, não vê o marido, porque estão aqui, né, se dedicando. Oloares, também quero agradecer à Record TV pela oportunidade de participar dessa grande cobertura jornalística, que, por sinal, virou um fenômeno de audiência e a gente trabalhando dia e outurnamente contra a fake news, informando todos os nossos telespectadores com muito amor e muito respeito, né, a audiência de todos eles, né, oloares? E eu quero agradecer a vocês, Jaqueline, porque é um jornalismo ao vivo, onde tudo vai acontecendo, a gente acaba trazendo ao vivo, né, agradecer a todos vocês, todos os repórteres, né, todos os repórteres que estiveram lá, nossos câmeras, motoristas, técnicos, todos os profissionais que se envolveram nessa cobertura também, claro que o nosso trabalho continua acompanhando agora o desdobramento. Só lembrando, Jaqueline, tem muitas pessoas, eu quero fazer um alerta, muitas pessoas mandando fotos, vídeos do Lázaro, todo baleado, corpo do Lázaro, mandando em grupo de família, aquela coisa. Gente, isso é crime, isso chama-se vilipêndio de cadáver. Você que está mandando aí, ó, se alguém, se você que está postando na internet, fotos do Lázaro, cheio de buraco de bala, aquela coisa toda, você pode pegar de um a três anos de prisão, se a família ou qualquer entidade de direitos humanos, ou qualquer pessoa, se processar quem postou, a pessoa pode pegar de um a três anos de prisão, então você que está postando essa coisa toda.